Hoje é o último VEDA! O vídeo de hoje não é um vídeo com tema específico, todo bonitinho, igual que a gente faz Mas é um vídeo dizendo mais ou menos como é que eu achei o VEDA, as experiências, o que é que eu gostei e o que eu não gostei de fazer VEDA E no final vai ter uma surpresa muito boa no final desse vídeo, beleza? Então fica aí até o final Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa surpresa, velho, na moral Ai, eu tenho muita certeza, sou muita certeza Por incrível que pareça, eu tô gravando esse vídeo com a mesma camisa que eu comecei o VEDA Eu não fiz isso de propósito, eu coloquei e na hora que eu fui gravar que eu me liguei Porra, velho, eu tô gravando o começo e o final VEDA é uma coisa muito boa, velho Tipo, eu imagino assim, uma pessoa ser muito fã de um cara, por exemplo Ah, eu sou fã de tal youtuber, de Cauê Moura, por exemplo E vai que ele faz VEDA, eu ia gostar muito se ele fizesse vídeo todo dia Mas no meu caso não foi diferente Eu fiz vídeo todo dia e vocês enjoaram da minha cara Eu acho, né? Porque eu sou feio Agora, sem brincadeirinha, galera, eu vou contar um pouquinho do que é fazer VEDA De como é fazer VEDA Então, pra você que ainda tá no mundo da lua e não sabe por que eu tava postando um vídeo durante todos os meses Durante todos os dias de abril Existe um projeto chamado VEDA Que é Vlog Everyday April É April, não é o nome? Que significa postar vídeo durante todo o dia de abril Não sei porque o povo faz isso, mas eu tô fazendo E VEDA, ela tem muita coisa boa Muita gente pensa que VEDA tem um lado ruim, que é o cansaço Tem esse lado que eu vou chegar já já Mas VEDA tem muita coisa boa Uma coisa boa do VEDA é a quantidade de inscritos que você aumenta Que você ganha Quando a gente postava 1 a 2 vídeos por semana A gente ganhava cerca de 1.300, 2.000 inscritos por mês Que era o que a gente mais ou menos ganhava por mês O VEDA a gente ganhou 5.000 inscritos Ou seja, o número de inscritos aumenta Porque você vai postando mais vezes, mais vezes, mais vezes Muita gente vai vendo seus vídeos, seus vídeos, seus vídeos Outra coisa boa do VEDA é a experiência É uma experiência muito boa Você vai se aperfeiçoando, né? Você realmente percebe o quanto você ama fazer aquilo De fazer vídeo Porque eu nunca ia me dedicar tanto numa coisa Como me dediquei a esse VEDA E tipo, você vai postando, postando Aí esse vídeo não ficou bom Aí você vai tentando melhorar no outro Então isso vai dando uma experiência muito boa Pra você produzir futuramente Então é basicamente isso A gente vai sempre aperfeiçoando, aperfeiçoando, aperfeiçoando Até chegar no ponto legal Mas VEDA não é só coisa boa Não é só alegria, tal E blá 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 VEDA também tem seu lado ruim Tem muitas coisas ruins no VEDA O cansaço é um deles Mano, eu nunca pensei que eu ia cansar tanto Eu nunca pensei que eu ia gostar de uma coisa E cansar ao mesmo tempo Porque é tipo, é tipo isso Você tá gravando hoje Mas você já tá pensando no vídeo de amanhã Então é uma correreta Você grava o de hoje Aí você já vai escrever o roteiro pro vídeo de amanhã E aí os amigos do cara ficam Enchendo o saco Cadê o VEDA? Cadê o VEDA? Cadê o VEDA? E VEDA pra lá e VEDA pra cá E você sabe o que fazer Outra coisa que eu acho ruim pra caralho também no VEDA É que você fica tão concentrado no VEDA Que você acaba abrindo mão da sua vida pessoal Por exemplo, eu saí Eu já abri Mano, quando eu tava gravando no VEDA Eu abri muita mão de sair pra festa que eu gosto Pra show de não sei quem Pra ir pra jogo de futebol Pra jogar bola Pra brincar Pra ir pra piscina Pra bater punheta Eu abri Punheta não Punheta é sagrado Punheta tem que ir Mas eu abri, mano, fazer muitas coisas Pra fazer vídeo pra vocês O que não é uma obrigação minha Tipo, não é Porque realmente eu quero fazer isso Então realmente eu quis Eu consegui É aquele negócio, né Vini, vida e vice Eu quero, eu posso, eu consigo Eu acho que é isso, né Se não for, eu corrigi oi E tipo, uma coisa que eu acho muito escroto no VEDA É que você fica sem tempo Pra responder a galera na rede social Quem me conhece sabe Que eu sou um cara Que eu demoro anos pra responder Já quando eu posto o vídeo normal Pelo fato de eu não De eu entrar no Facebook Pra postar o vídeo e tal E não ver a caixa de mensagens Mas com o VEDA, véi Eu ficava com dó da galera Mandando mensagem Eu não conseguia responder todo mundo Eu respondi uma parte Deixava outra pra depois Acabava esquecendo E eu sempre gosto de responder todo mundo É um ou outro que fica assim Pode mandar mensagem no Facebook Tá tudo aí na descrição E foi uma coisa que eu fiquei muito coisado Me mandava um vídeo no Snap Dizendo que tava gostando E eu não conseguia responder Ai meu Deus, a luz vai cair Mas tirando isso Vai dar uma coisa fantástica É uma coisa que você não se faz todo dia É uma experiência muito boa Eu recomendo realmente Os outros youtubers Que estão vendo esse vídeo fazer Porque é uma coisa boa Cansa, cansa Mas você Quando termina, né Quando chega no dia 30 Você diz assim Trabalho concluído Sabe, aquele momento Que você se satisfaz Sabe, eu tive um compromisso Com meus inscritos Uma coisa, outra coisa Ruim do VEDA, né É o que? Visualização Visualização cai muito, mano Mas também teve lado bom Teve VEDA aí Que tá com 10 mil 15 mil 30 mil aí Teve VEDA aí De MC Melody Que deu uma estouradinha Tem o do Wesley Safadão também Que tá chegando a 10 mil Tem o com as minha mãe, né O tal Mas é isso aí, galera Eu gostei muito de fazer VEDA Pretendo fazer ano que vem Espero fazer ano que vem Vou o caralho que eu vou fazer Tô brincando, galera Eu vou Promessa é dívida Mas agora a novidade maior Para vocês A novidade que vocês vão gostar Pra caralho Vocês tão vendo isso aqui, gente? Vocês tão vendo isso aqui? Não, diga isso Vocês tão vendo isso aqui? Ah, Tiago O que é isso? É uma pilha? Não, gente Não é uma Isso aqui é uma câmera Pequenininha Tipo uma GoPro Eu acho que muita gente A gente deve conhecer Porque deve assistir O Daily Vlog Do Christian E essa aqui é um Action Ken Que eu vou começar a filmar Meu dia a dia Eu indo pros cantos Eu em casa Como é que Um bastidores de gravação Então é basicamente isso Pegou aqui, ligou E agora sim Tô aqui gravando Com a Action Ken Muito legal Bacana E eu vou sair gravando Minha vida Minha vida Então é basicamente isso Eu vou criar um canal Daily Vlog Eu já criei o canal Na verdade Ainda não tá pronta A arte do canal A capa do canal Não Mas vai ficar tudo pronto Em breve É uma coisa Deixa eu desligar Aqui esta buceta É uma coisa com o tempo Mas eu já criei o canal Então vocês vão clicar aqui Cliquem aí Que você vai direto No meu canal 2 Se inscrevam lá Que em breve Vai ter vídeo novo Então é isso Esse é o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa o teu gostei Aqui embaixo Se inscreve no canal Pra você não ser inscrito Lembrando vídeos novos Toda segunda A partir de agora É isso galera Acabou o verda Essa segunda não tem vídeo novo Mas a próxima tem Porque a gente tem que se reunir Pra fazer os projetos Que a gente não pode fazer vídeo Amador agora né E é isso aí galera Eu vou estar postando aí Daily Vlog já Próxima semana I love